E aí gente, tudo bom? Gente, hoje é bafão, eu não tô conseguindo me controlar mais Carnaval vai começar ainda semana que vem Mas eu inventei uma desculpa pra poder já começar com os preparativos Essa é minha maquiagem abre alas De carnaval ou abre as copos, como se chama aqui em Salvador Tá? Abre as copos mesmo, tá? É aqui assim, assim mesmo Essa semana uma amiga minha me apresentou Me mostrou, na verdade, me marcou no Instagram de um maquiador De São Luís, Maranhão Me marcou nessa maquiagem Fônica E é essa aqui, essa maquiagem aqui Super colorida, ó E eu fiquei chocada E eu falei, então, né Aí eu pedi a ele, eu comecei a seguir ele Mandei uma mensagem pra ele Falei, nossa, eu amei muito a sua maquiagem Eu queria muito reproduzir no meu canal, por favor, você dê de boa Aí ele deixou E ainda tá me seguindo também, então Um beijo pra você, Johnson Que bom você tá me seguindo Você gostou do meu trabalho? Eu espero que sim E aí, então, como ele me deixou reproduzir essa maquiagem dele Maravilhosa Eu vim logo aqui fazer e eu espero que ele goste muito E que fique aos pés do talento dele, tá? O Instagram dele é esse aqui, ó Não que ele precise de divulgação, né Porque o bicho já é estourado na Bahia inteira Quer dizer, maranhão Mas, se você quiser conhecer o trabalho dele, é ser o Instagram dele E eu sempre faço muita questão de Quando eu me inspiro, assim Praticamente copio a maquiagem de alguém Eu de falar de quem é o criador Porque eu conheço muita gente que faz essas coisas assim De dizer que é surro e não é Feio Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem A abrir alas escandalosas Ai, não quero tirar ela Ai, é só ficar se rindo Gente, eu já vou começar pedindo desculpas Se vocês estiverem ouvindo esses barulhos, ó Tô ouvindo? Não é o fim do mundo aqui em casa Nem na minha rua, nem na minha cidade Eu não sei o que que é, na verdade Alguém tá fazendo obras Obras violentas Aqui perto, tá? Então, ignore esses barulhos estranhos Gente! Vamos começar com esse olho bafônico, meu amor Já estou aqui com a minha pálpebra Pseudo corrigida Eu vou usar nessa maquiagem A nossa paletinha Manny Que todo mundo já conhece, tá? E vou começar Fazendo aqui, ó Com um pincel super fofão desse jeito aqui Eu vou pegar um marronzinho Assim, ó Esse aqui marrom, tá vendo? Eu vou começar com ele Fazendo o meu côncavo Normal, como vocês já sabem, Brasil Na verdade, vocês já viram essa maquiagem, né? Porque eu coloquei ela Ela está presente no vídeo de Como ter boca maior ou menor Mas vocês vão ver como fazer agora Agora eu vou pegar um pincel De sumar também Só que um pouquinho menor Tá vendo? A circunfarência teria um pouquinho menor E vou Será que tá doido? Vou pegar esse marronzinho aqui Que é mais quente, ó Tá vendo? Ele não é mais claro do que... Oh! Ele não é mais escuro do que esse marrom Mas ele é mais quente Então ele vai aquecer o nosso côncavo Porque eu quero fazer isso Eu achei que o côncavo de... Eu achei que o côncavo de Johnson Estava aquecido Aquecido por um espírito acalentador da maquiagem Então, pálpebra aquecida Vou deixar ela aí por enquanto E vou voltar para o meu... Minha paletinha de corretivos Da Grafito Biong que você já conhece Vamos pegar aqui um tonzinho claro Não muito E vou começar aqui, ó Vamos clarear isso aqui, gente Que barulho certo, Senhor Jesus, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Obrigada Vou passar aqui Como esse não é um cut crease Eu não quero que fique super cortadinho, tá? Não precisa ficar muito certinho Ai, voltou o barulho Vou botar assim de qualquer jeito mesmo Não tem problema, tá? Vim um pouquinho aqui pra fora, ó Porque eu vi na maquiagem dele Que o verde dele escapola um pouco Mas depois que eu botei o delineado Eu sou meio que sumiu na minha Mas como é uma inspiração, pode Pode, pode, pode sim Feito isso, eu vou pegar um pincel de esponjinha E vou começar com as sombras Eu vou começar com esse azul Anitta Deu o nome dele agora, de azul Anitta É, mano, não sei se diz o que Ele é a primeira sombra Vou colocar ele aqui bem no cantinho Já pedindo por Jesus Vou avisar logo Essa maquiagem, ela tem três cores Que não são cores... Que se misturam, tá? Então o degradê delas é muito, muito difícil Mas como é carnaval Vamos aproveitar você, amiga Que gosta de fazer aquela maquiagem de asas de barata Essa é a sua hora Porque o carnaval, gente Carnaval é carnaval Então assim, não precisa ficar Lógico que a gente não vai deixar aquela linha assim, ó PÁ! Mas, infelizmente, não tem como ficar tão esfumada Entre uma cor e outra Porque realmente são cores difíceis de esfumar Mas fácil é melhor, tá? Vou vim com o rosa agora aqui Abalativo, fechativo Já vou tentando fazer um casamento aqui E iniciar uma amizade Não é fácil A gente vai começando a tentar Vou deixar ele aqui nessa metade A rosa que eu peguei foi esse aqui, ó Não mostrei, foi mal Peguei esse aqui E agora já vou pegar o meu verde Pegar esse verde aqui, ó É um verde bandeira Gente, eu sou muito, muito ruim De dizer nome de cores Tipo assim Eu acho incrível quando as youtubers falam Ah, agora pega um... Um berinjela Agora pega um verde bandeira Agora pega um marrom telha Eu não tenho essas referências Eu sou muito ruim nisso Mas eu tô prevendo Pronto Tá vendo que tá bem listradinho? Vamos tentar fazer o máximo possível Pra isso não ficar desse jeito O que que eu faço? Eu venho pro mais claro, por exemplo Entre o verde e o rosa O mais claro pra mim é o rosa Então eu vou tentar Com a esponjinha do lado rosa Fazer uma amizade Que não faz muito Porque como não são cores Que se ajudam no esfumado Às vezes se você mexer muito Na transição delas Fica com cara de suja Uma cor de suja Então olha como fica o pincel Inclusive Eu começo a ficar meio encardido Tá vendo? Então cuidado nessa transição Tente, mas tente não muito Agora aqui na parte azul Virei a esponjinha do lado azul E vou tentar fazer essa amizade acontecer aqui Olha, pra mim isso aqui é meu máximo Mais do que isso Talvez não fique tão maravilhoso Se você tiver muita agonia Eu achei que eu teria agonia Mas depois que a maquiagem ficou meio que pronta Eu não fiquei tão agoniada Com essa questão da divisão Pra mim não vou mexer mais não Pra não dar merda aí, ó Não dar merda aí, ó Agora eu vou pegar um pincelzinho Mais assim, apontudinho E vou pegar esse marrom aqui Que é o mais escuro Dessa linha daqui, tá? E vou agora reforçar esse côncubo da gente Com muito cuidado também Sabe o que eu tô fazendo assim agora? Porque, assim, mais distante da câmera de vocês Porque eu tava percebendo Que quando eu fazia muito perto Quando eu ia botar a sombra Eu fazia isso, ó E aí vocês não viram mais nada Tô pensando em vocês, amiguinho Que eu tinha tia Isa Talvez eu vejo vocês Então eu vou tentar fazer mais longe E se eu achar que ficou muito longe na edição Eu aproximo com o editor Não com a câmera Com o que eu vou aqui já mais marcadinho Ó, subi um pouquinho Com essa cor Vou voltar com o meu pincelzinho Que eu tava usando O segundo pincel que a gente pegou Vou pegar um pouquinho desse segundo marrom aqui Eu peguei o marrom dele depois Não peguei esse mesmo Acho que eu peguei esse aqui Aquela loucura de nunca lembrar O que se usou, né, gente? E vou, ó Fazendo a minha transição novamente Ajudando ele aqui nessa transição Cuidado pra não pegar Nas cores que você já fez aqui embaixo Uh, tá? Tá bom, então, tá bom Um beijão Pronto, feito isso Eu vou pegar uma sombrinha Que já está me deixando desse plano Já está querendo desencarnar Que é essa aqui, ó Ai, não dá nem pra mostrar Ela é um beijinho, gente Que eu vou usar ela aqui Só pra na parte da iluminação Da sobrancelha Pra a gente já partir Pra o temido delineado Uh, 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 uh Meu pincel voou Gente, eita Entrou o delineado O delineado eu vou fazer ele rapidinho Porque já tem vídeo de delineado Que se você quiser aprender A fazer o delineado que eu faço É só você assistir O vídeo que eu estou ensinando A maquiagem de Anitta Do Bang, tá? Meu amor Um beijinho pra você Eu percebi que o delineado dele Ele não termina aqui certinho Ele continua na pálpebra inferior Nos cílios inferiores Então, só pra fazer um adendo pra vocês Puxa esse delineado Vim com ele até aqui Já aproveito o delineador Pra marcar essa Linha inferior aqui E eu já aproveito Pra fazer essa manobra Aqui Incrível Com uma mão só De passar ele Na linha d'água também Porque essa linha d'água Da maquiagem Inspiração da gente Hoje é muito Muito pretinha Vamos tacar preto Nessa porra aqui E esse dedo aqui no nariz Pronto Brasil Guarani Vou colar meu cílio Antes de colar Não vou colar com vocês aqui Que vocês sabem que é babado Se você imagina Que um cílio normal colar Esse aqui Então é pior Tá bom Brasil Eita Gente Vamos derrubar tudo Vamos quebrar tudo Porque eu sou rica Eu compro tudo de novo O cílio que eu tô usando É esse da marca Pop Beauty Eu não sei onde dizer pra vocês Onde comprar Porque eu não lembro Nem onde eu comprei Infelizmente Eu não lembro mesmo Então eu não tenho como te falar Mas eu sei que Essas lojas De De cosméticos Assim Em geral Vendo esses cílios doidos Principalmente agora Antes de carnaval Eu tenho ele há muito tempo Eu nunca usei ele Porque eu não tinha oportunidade Agora eu tenho Escolhi ele também Por causa do carnaval Né Não vamos fazer Vamos fazer a louca Vamos sair daí Tipo louca Pra que Coisa normal Tá Então eu vou colar ele Vou fazer a minha pele E a gente já volta Pra terminar a maquiagem Tá bom Pronto Já voltei com a pele pronta De batom Vamos continuar Tá meu amor Vamos continuar Vou pegar agora o pretinho Da Manly Um pretinho Gente a minha paleticinha Tá de ser yoga Vou pegar o pretinho aqui E sim Eu sei que eu sempre falo Aqui pra gente não fazer Esse esfumado De baixo com preto Mas O dele é tão pretinho Tem que ser com preto Porque o dele é com preto Eu percebi Eu acho Vou tirar um pouquinho o acesso E vou passar aqui Em cima do delineado Lembram? Que eu fiz Com o delineador em gel Eu vou passar a sombra preta Aqui por cima Ó Pra selar esse delineado Tá? Preto no lugar Ai Tá ficando bafão, hein? O que a gente vai fazer agora? Ele fez uma coisa Incrível O que eu vou fazer? O que ele fez? Ele pegou um azul Vou pegar esse azul aqui Vou pegar esse azul aqui Ó É um azul Ele pegou um azul escuro Mais escuro do que esse aqui Do início do olho Vou fazer uma babinha aqui Gente, não pode ter nojo da babá Da própria babá, tá? Isso ajuda a ficar super linda A sombra E olha o que ele fez Esse danado Zeg, ó E ele chegou E chegou aqui, ó No fim do delineado Embaixo do delineado Ele tacou esse azul Que ele é isso Ó Aqui embaixo Gente Fica super diferente Gosto É delineando aqui por baixo Delineada, gente Que a gente já tinha feito Fica fácil Porque já tá pronto É só passar o azulzinho por baixo Johnson, meu filho Você arrasa Feito isso Não acabou A gente quer fechar a avenida A gente quer destruir o circuito Barrondina Vou pegar aqui um fixador de glitter O meu é da... Contei um grama, mas enfim Vou pegar com um pincelzinho De passar a matonta, gente Vamos se virando aí Vamos sendo felizes Vou passar só no cantinho da lágrima A gente vai fazer um cantinho da lágrima Muito igual Ao cantinho que a gente fez De sugestão de Réveillon Lembram? É aquele ali, na verdade Exatamente aquele Vai ser o fixador E agora eu vou vir de glitter dourado Da Dylos Meu Deus Tão vendo glitter? Tão? Eu tô Sem Terminou? Deixa eu ver se terminou Terminou! Olha Terminou? Essa era a maquiagem, gente Então essa é a minha primeira sugestão Na verdade essa sugestão abre alas de carnaval pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha inspiração no maquiador Johnson Screamin Gente Que bafo Esse nome, meu Deus Eu espero também que eu tenha honrado ele Porque ele é realmente muito talentoso Se a grana dele é lindo Já tô seguindo ele E ele também deve seguir Eu não sei se que eu segui E... Enfim Eu espero muito que ele tenha gostado também Eu incrementei com esses cílios de pavão Eu não sei de que cílio é isso, gente Essas coisas incríveis da vida O blush que eu usei foi o nosso duo de sempre da Vult Iluminador foi o Soft and Gentle E a boca é a do vídeo que vocês já assistiram, meu amor Tá? Se quiser saber como é que eu fiz essa boca É só assistir o vídeo como aumentar ou diminuir a sua boca Ok? Ok Isso, isso Falei tudo Obrigada, beijos do céu Então, essa foi a maquiagem de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de dar um mil like Se não gostou tem que dar um mil beijos Porque sabe que aqui o sistema é bruto Se você tiver amado, tipo, muito Você pode compartilhar nas suas redes sociais E ajudar a gente a crescer Porque isso ajuda muito a gente a ter mais visibilidade A nossa família ficar sempre maior, maior, maior Vou fazer um churrascar no dia dele Se você ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo no botão de se inscrever Pra receber todas as notificações do seu celular Sempre que tiver vídeo novo, tá certo? Não esquece de me seguir em todas as redes sociais Estão todas disponíveis aqui embaixo No box de informações E é isso, meus amores Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau